No programa Bom Dia Ministro, a ministra Tereza Campelo do Desenvolvimento Social e Combate à Fome convocou os beneficiários do programa Bolsa Família que atualizem os cadastros até o dia 13 de dezembro deste ano. Nós temos sempre que lembrar que a cada dois anos as famílias têm que fazer revisão cadastral. Hoje nós estamos aqui não só comemorando os 10 anos do Bolsa Família, mas preocupados que as famílias que têm direito, que ainda continuam com baixa renda e que precisam do Bolsa Família, têm que lembrar de fazer atualização cadastral. Isso tem que ser feito até 13 de dezembro, ou seja, nós temos um bom tempo. As pessoas não precisam se desesperar e ir para a fila amanhã, mas não pode deixar também para a última hora, senão nós vamos ter fila lá na véspera do Natal. Com tranquilidade, compareçam na Prefeitura, compareçam no CRAS, levem seus documentos, façam a nova declaração de renda, atualize seu endereço, nos passe o telefone celular se quiser, se tiver telefone, se tiver interesse, para a gente poder se comunicar com vocês e faça atualização cadastral. Bom dia, ministro! Assista na íntegra em youtube.com.br tvnbr Transcrição e Legendas por Quintena Coelho